A primeira de muitas Que comece o show A primeira de muitas Terramenta Terramatapê no lombo dela É eu Olha isso a bicho falar Só que tá todo no escuro A parte elétrica não combinou não A parte elétrica dela O maior tem que mexer Não é mesmo não Será que tá pesado? Vou pegar a moda só do resto Tá carguinho Tem espaço pra passar um dado A parte trinta Tem espaço pra passar um dado A parte elétrica do outro É o que eu vou pegar A parte elétrica do outro É o que eu vou pegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. A noite está só começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.